Olá pessoal, eu sou o Cacá Verá e hoje nós vamos falar sobre as matrizes dos povos originários. Existe um erro recorrente no Brasil de chamar todo descendente, toda pessoa que faz parte de um povo nativo, de índio. E, na verdade, o termo índio é muito complexo do ponto de vista da origem a qual um representante, um descendente, um mestiço desse povo pertence. Porque são inúmeros povos, hoje todos chamados de indígenas. São mais de 370 etnias na linguagem antropológica e elas têm sua origem em quatro matrizes, em quatro troncos originários, troncos culturais na linguagem antropológica. E essas mais de 300 etnias são falantes de inúmeras línguas, inúmeros dialetos. Predominantemente, nós temos no Brasil o tronco tupi ou tupi-guarani. Tupi é uma matriz importante porque é a matriz que faz a ponte, que faz a relação, que recebe o impacto da colonização no século XVI, porque são povos que habitavam o litoral do sul até o nordeste do país. Essa é uma matriz que gera a nação brasileira. Essa matriz tupi, por exemplo, tem 187 povos ligados a essa matriz. Vejam bem, 180 povos falantes da língua tupi, que se desmembraram ao longo de 12 mil anos, aproximadamente, de acordo com as pesquisas arqueológicas. Uma outra matriz dos povos originários é a matriz G, ou Tapuia, que designa os povos que habitavam mais o coração do Brasil, o centro do Brasil, onde hoje é Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, onde são esses estados mais centrais, são os berços civilizatórios de povos que se desmembraram em mais de 80 etnias atualmente, falantes de línguas que se desmembram dessa matriz chamada G, ou Tapuia. Para vocês terem uma ideia, os antigos Tapuia, existe um achado arqueológico de um fóssil que é chamado de Luzia, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, que tem aproximadamente entre 50 mil anos, por alguns especialistas, e por outros quase aproximadamente 20 mil anos. Então, essa é a segunda matriz de povos originários, predominante no Brasil. A primeira matriz Tupi-Guarani, que cobre toda a faixa litorânea, e a segunda, a matriz G, ou Tapuia, que cobre o coração do Brasil. Na região amazônica, onde todos hoje reconhecem como um lugar onde predomina os chamados povos indígenas, tem outras duas matrizes importantes, a matriz Aruac e a matriz Caribe, que a partir dessas matrizes culturais desmembraram-se também inúmeros e inúmeros povos com seus dialetos, com suas visões de mundo, com seu modo de relacionamento com a sociedade, com os ecossistemas, com o sagrado. Então, a matriz Aruac, a matriz Caribe, a matriz G e a matriz Tupi formam, assim, os quatro troncos ancestrais da nação do Brasil, presentes entre 12 mil a 50 mil anos. No entanto, não existem só povos originários dessas quatro matrizes, essas são as predominantes. Existem povos que têm línguas e visões de mundo próprio que não estão ligados a nenhuma dessas quatro, por exemplo, como o Zianomami, no coração da Amazônia. É um povo à parte, é um povo que a sua língua, o seu modo de vida, o seu modo de compreender a realidade, de se relacionar, na sua matriz não tem relação com nenhuma dessas quatro. Enfim, é importante nós reconhecermos as origens do Brasil e, consequentemente, também da América Latina, não do ponto de vista homogêneo, específico e superficial, porque cada uma dessas matrizes tem deixado ao longo de centenas, milhares de anos um desdobramento das suas visões de mundo em termos de contribuição no que se refere ao próprio aprimoramento do ser humano. Esses povos não deixaram resquícios civilizatórios do ponto de vista material. É diferente de alguns povos da América Central, por exemplo, que você pode, ao estudá-los, observar resquícios, ruínas, de contribuições materiais desses povos, como edificações, por exemplo. Aqui no Brasil, esses povos originários deixaram contribuições imateriais incríveis. Por exemplo, a sua medicina. Hoje existe toda uma tendência do ser humano de buscar a medicina alternativa, a medicina natural, o uso das ervas, o uso das plantas, o uso das raízes. Todos esses povos originários deixaram contribuições incríveis em termos de conhecimento de uma relação de saúde e harmonia para com o uso de folhas, frutos e raízes. Outra contribuição incrível em relação a esses povos é a sua filosofia de vida. Uma filosofia de vida fundada em uma relação harmônica entre os seres humanos, os recursos naturais e os mistérios do céu, e entre outras contribuições. Mas isso é o que eu quero deixar aqui compartilhado com vocês sobre povos originários. Obrigado a todos, e para saber mais, nos procure na coluna O Trovão e o Vento. Aguja Betel. Essa canção é uma canção Guarani. E significa que nós estamos indo em direção ao grande mar, ao mar da sabedoria. Mas que para chegar lá, nós temos que levar um pequeno bornal, um pequeno cantil da água da sabedoria de todos nós, que podemos trocar no caminho com as pessoas que nós encontramos pelo caminho, e que podemos absorver da própria fonte da natureza. E dessas pequenas sabedorias, dessas pequenas águas, dessas pequenas fontes, nós vamos nos nutrindo, fortalecendo, para chegar na grande sabedoria.